Fala pessoal, vejam só, Platão. Para fazer o sinal, você faz configuração de mão em P com uma mão e põe no queixo. Platão. Mas quem foi Platão? Ele foi um filósofo antigo, da antiga Grécia. Ele ensinou diversos pensamentos que depois se tornou muito popular e muito admirado por todas as pessoas, até mesmo nos nossos dias. Então ele se tornou um filósofo muito reconhecido. Então, sinal, Platão. Platão foi discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista. Escreveu sobre diversos temas, como amor, amizade, política, justiça e mortalidade da alma, entre outros. Ele fundou em Atenas, por volta de 385 a.C., a Academia de Platão, primeiramente designada para cultuar as musas gregas e o deus Apolo. Porém, o local foi considerado a primeira universidade da história do Ocidente, onde ocorriam debates sobre os mais diversos temas da filosofia. A teoria das ideias, ou teoria das formas, é certamente a proposta desenvolvida por Platão que mais se destaca, visto que dela surgem vários outros pensamentos relacionados com a sua filosofia. Para Platão, existem dois mundos, ou seja, a realidade estava dividida em duas partes. O mundo sensível, ou mundo material, mediado pelas formas autônomas que encontramos na natureza, percebido pelos cinco sentidos. E o mundo das ideias, realidade inteligível, denominado de mundo ideal, ou seja, aproxima-se da ideia de perfeição de algo. De Platão também vem a teoria das almas. Na filosofia de Platão, encontramos a dualidade entre a alma e corpo. Segundo ele, o ser humano era imortal, e essencialmente alma, mas ela pertencia ao mundo inteligível, apreendido pelo intelecto, e não ao mundo sensível, apreendido pelos sentidos. Se você gostar do conteúdo deste canal, não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. Legenda Adriana Zanotto